Está com a gente aqui o doutor André Moura da Cunha, coordenador do Procon de Blumenau, quadro Pergunte ao Procon aqui no Balancheral. Doutor, bem-vindo mais uma vez, tudo bom? Tudo bom, Rodrigo? Uma boa tarde, boa tarde a todos. Tudo certo. Agora já está com essa onda de Covid novamente, né? Covid-19, muita gente que está nesse momento com o vírus e acaba afetando prestadores de serviço. Um deles é os bancos ainda, doutor. Alguma informação para quem está ligado aqui, ligada no BG, sobre a questão dos atendimentos bancários por causa da pandemia? Isso mesmo, Rodrigo. Devido ao grande aumento de casos, Blumenau chega a mais de 1.500 por dia. Então, realmente, como o Procon, nós solicitamos que o consumidor tenha mais paciência quando for nos bancos, principalmente os prestadores de serviço, né? Que é o banco, como ocorre nos hospitais, ocorre também nos prestadores de serviço. Então, quando vai ao banco, tenha mais paciência, porque vai demorar um pouco mais. Alguns bancos já estão com a baixa de 50% de funcionários, Rodrigo, em casa, aguardando aí passar essa onda do Covid ou acabaram pegando ou tem alguém na família que está com Covid. Então, consumidor que não precisar ir ao banco, conseguir fazer através dos seus aplicativos, através da internet, aproveite por aquele canal. Caso precisar ir ao banco, tentar evitar ir naqueles horários de pico, meio-dia, que é o horário mais comum que vão. Vai mais no final da tarde ou vai mais no início da manhã, mas evitar ir. Se precisar ir, aí então vá, mas tome muito cuidado também aí nos seus protocolos para também não acabar pegando o Covid-19. E o Procon tolera esse tipo de demora em fila de banco quando há uma justificativa, por causa da pandemia, do afastamento de funcionários? Isso é uma justificativa para demorar mais o atendimento, doutor? Rodrigo, não só tolera, como ocorre conosco também no Procon. Como nós tivemos semana passada, nós estávamos com baixa de funcionários também, devido ao seu Covid, então automaticamente nós fizemos o seguinte, diminuímos o atendimento também e a demora ficou maior. Então o consumidor também entendeu que foi até o Procon, como também vai entender nesses casos. Claro, nós estamos em meio à pandemia. Após a pandemia tem que se voltar ao normal, ah, não tem mais funcionário, tem que contratar os funcionários para que o consumidor seja atendido conforme a sua legislação. E não é só banco, né? Outros serviços aí podem ser afetados e o Procon está de olho nisso, doutor? Isso também, mercado, padaria, todos os serviços, não só a prestação de serviço também, como também muitas vezes o consumidor vai na prestação de serviço no hospital fazer o teste, a demora é grande, evita se precisar ir, vá, mas evita levar a gente junto, levar parente, mulher, esposa, filho, até para não aglomerar mais. E cada vez que você vai, você corre o risco aí de estar pegando o Covid-19, aí sim vai ser você a vez de ficar em casa, aguardando passar essa pandemia. É, o importante é esse recado de usar, né? Os meios digitais, principalmente, é fundamental o doutor falar isso aqui. Vamos ver uma pergunta aqui, doutor André. Chegando no WhatsApp do Balanço Geral, já vai aparecer aqui, ó, da Luciana. Obrigado, Luciana, pela audiência. Já fiz 10 tentativas para cancelar um plano, a atendente me disse que estava cancelado, isso foi a 10 de janeiro, mas ontem liguei lá porque eles não tinham buscado o aparelho, e a atendente falou que não tinham cancelado ainda. E agora já estou com outra aí, engatada, enfim, tentativas aí em vão, doutor. O que o senhor orienta ela, então? Boa tarde, Luciana, tudo bem? Nesse caso, o Rodrigo, ela fez o cancelamento e ela deve ter o protocolo do cancelamento quando ela fez. Então, a partir daquela data, está cancelado. Se houve a reativação ou não houve o cancelamento por algum motivo e não foram retirar o aparelho, esse é o problema da operadora. Então, se a Luciana não está conseguindo resolver através da operadora do 0800, ela pode entrar em contato com o PROCON, fazer a abertura da reclamação, que nós vamos resolver esse problema para ela. Tá bom, valeu, Luciana. Obrigado mais uma vez. Mais uma pergunta chegando aqui da Cleusa Santos. Gostaria de saber se o restaurante pode cobrar couvert artístico, né? Sem avisar o cliente antecipadamente. Fui numa pizzaria com a minha família e cobraram R$ 10,00 aí pelo couvert, por pessoa, né? R$ 10,00 por pessoa. E ela não sabia, a Cleusa não sabia. Acho que nem é obrigado a pagar isso, né, doutor Ué? Cleusa, boa tarde. Quando houver a informação, pode cobrar. Mas tem que ter a informação clara e objetiva. O que ocorre, Rodrigo? Quando a gente chega numa pizzaria, no caso que foi a da Cleusa, e está na porta escrito que cobra-se o couvert, ela vai ter a opção de entrar ou não na pizzaria. Agora, quando está na comanda ou quando está no cardápio, ela já não vai saber, porque ela já fez o pedido. Então, aí, nesse caso, aí realmente a Cleusa tem razão de não fazer o pagamento porque ela não foi avisada antecipadamente. Então, nesse caso, ela não teria que ter pago porque não tinha informação. Caso tenha, geralmente, na porta, na entrada, e bem específico ao consumidor, aí sim, está de forma clara, objetiva, o consumidor não tem do que reclamar porque ele tem a informação. Mas é obrigado a pagar? É obrigado quando tem, é obrigado. O que não é obrigatório é o 10%. Achei que fosse também opcional. Não, o couvert, se tem, ele é obrigado porque ele está utilizando daquele serviço que está ali na pizzaria. Agora, o que ocorre é o couvert, o 10%. O 10% você não é obrigado a pagar. Mesmo que eles exigem, porque foi utilizado o serviço, mas não é obrigado o 10%. Isso é opcional do cliente, do consumidor. Isso mesmo. Doutor André da Cunha, obrigado pela presença mais uma vez. Até uma próxima, né? Sempre o Pergunte ao Procon aqui no BG para a gente prestar esse serviço. Até mais, doutor. Obrigado, Rodrigo. E deixo novamente o comunicado aí às pessoas que tenham paciência um pouquinho nessa onda de Covid até para a gente diminuir e voltar à vida normal. Sem dúvida. Até mais, doutor. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.